Oi galera, mais um dia de aula, estamos ainda na fase do vôlei, a gente fez algumas variações do vôlei lá, então, filmem e mandem no e-mail. Tem muito aluno que ainda não fez nada, hein? Graças já mandou pra gente passar as notas, estou sem nota nenhuma de alguns alunos, podem fazer os anteriores também, tá bom? Bom dia! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho